Bom dia, boa tarde a todos e obrigada pela participação nesta sessão sobre gestão de secas e enchentes para adaptação à mudança climática no mundo em constante transformação organizado pelo Fundo de Cooperação de Saneamento, junto com a Secretaria Técnica Permanente da Conferência Ibero-Americana de Água, cuja secretaria é a Secretaria-Geral de Água para o Ministério da Transição Econômica da Espanha. Durante esta sessão, o chat vai continuar aberto para o público, para que vocês possam fazer comentários para a elaboração das mensagens principais para a Agenda Ibero-Americana de Meio Ambiente. Como vocês sabem, nesta sala dedicada a recursos hídricos, ontem falou-se sobre a importância de conseguir os objetivos ambientais para a segurança hídrica. E a segurança hídrica é fundamental para alcançar as metas do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, principalmente o ODS-6, mas também para tornar efetivos direitos humanos ao acesso à água e ao saneamento. Hoje vamos nos concentrar num desafio para a segurança hídrica, como são os fenômenos hidrometeorológicos extremos, as secas e as enchentes. E queria esclarecer por que nós denominamos esta sessão de gestão de secas e enchentes num ambiente que muda constantemente. Primeiro pelas mudanças que estão ocorrendo na vulnerabilidade e exposição. A vulnerabilidade e exposição são dinâmicas e dependem do uso do solo, de fatores econômicos, sociais, demográficos, culturais, institucionais, de governança, obviamente. Os indivíduos e as comunidades também estão expostos de forma diferente devido a fatores como a riqueza, a educação, o gênero, a idade, a classe social, saúde, a falta de resiliência, de capacidade para prever, enfrentar e se adaptar aos fenômenos extremos, são fatores muito importantes nesta vulnerabilidade. E, em segundo lugar, nos referimos a mudanças nos próprios eventos climáticos. De acordo com o relatório de situação de IPCC de 2021, a mudança climática muda a frequência e gravidade dos fenômenos extremos, como quando faz calor, secas, chuvas torrenciais, ciclones, etc. Por isso, a redução dos riscos de desastres associados ao tempo e ao clima estão associados cada vez mais à mudança climática. E outros relatórios anteriores do IPCC, como a gestão de riscos extremos e desastres na América Latina e no Caribe, mostram que, mesmo sem levar em conta a mudança climática, o risco de desastres continuará aumentando em muitos países, já que muitas pessoas e muitos ativos estão expostos nesses eventos climáticos, como os assentamentos informais na Venezuela e em outros países. Isso nos referimos, então, nesta denominação de, quando falamos de um ambiente que está transformando constantemente, cada vez os eventos são mais sérios e mais frequentes. Existe outra vez mais a abordagem de recursos humanos, como nós temos direitos humanos, isso faz olhar as pessoas mais vulneráveis e não deixar ninguém atrás, como pede a Agenda 2030. Portanto, é necessário estabelecer um novo equilíbrio entre as medidas para reduzir os riscos, transferir os riscos, por exemplo, através de seguros e preparar e gerenciar o impacto dos desastres diante de um clima que muda tanto. Vamos começar a sessão, onde vamos ver opiniões de especialistas, instrumentos legais e de planejamento para prevenção, sistemas de informação e alerta, os planos de gestão do risco de secas e enchentes, assim como os mecanismos de coordenação entre administrações que estão envolvidas, etc. Temos a honra de contar com quatro palestrantes fantásticos em geral. Alessandra Daibert, superintendente e adjunta substituta da Superintendência de Operações e Eventos Críticos da ANA, da Agência Nacional de Água do Brasil, o engenheiro Roberto Seron, gerente de Hidrologia do Ministério de Meio Ambiente e Recursos de Naturas de El Salvador, o engenheiro Leonardo Gonçalves Neres, gerente de Proteção e Infraestrutura e Atendimento de Emergências da Conágua do México, a subsecretária do... e o senhor Juan José Neto, diretor internacional do CIFEN, Centro Internacional para a Pesquisa de Fenômenos de El Ninho. Vamos agora começar a nossa mesa redonda. A engenheira Alessandra Daibert, como coordenadora e articulação para a gestão de eventos hidrológicos e superintendência adjunta de operações de eventos críticos, como é que isso é realizado, a gestão de enchentes e secas no Brasil? Como é a coordenação entre os estados na hora de atender estes eventos? E também gostaríamos de saber se existe algum tipo de acordo com países fronteiriços para a gestão conjunta destes eventos. A palavra é sua, doutora Alessandra. Boa tarde, obrigada a todos. Eu vou compartilhar minha tela para ajudar a esclarecer estes pontos que foram comentados. Aqui, só para que vocês tenham uma ideia de como as precipitações no Brasil são muito diferentes em cada região do Brasil. Então, podem ocorrer eventos de enchentes e secas ao mesmo tempo. Vamos passar agora para as ferramentas que a Agência Nacional da Água utiliza para gestionar, ou gerir essas secas e enchentes. Uma é a sala de situação da ANA, que foi criada em 2009, que reúne as atividades de coleta e validação dos dados e análise para a produção de informações confiáveis e em tempo hábil para a tomada de decisões por parte da diretoria colegiada da agência. Aqui nós temos a forma de funcionamento da nossa sala de situação, que funciona tanto na situação de normalidade, como em situações de alerta hidrológico. A sala de situação é alimentada por dados que são produzidos pela própria ANA, da nossa rede de monitoramento hidrometeorológico, e também de dados externos do Instituto do Tempo e Clima, operadores de represas e gestores de água. Numa situação normal, a produção de relatórios de monitoramento das bacias hidrográficas principais dos sistemas hídricos prioritários, quando existe uma situação de alerta hidrológico, são produzidos em relatórios especiais para a diretoria colegiada da ANA e também para a articulação da diretoria com a imprensa, com o Sistema de Proteção e Defesa Civil, o Ministério de Desenvolvimento Regional e a coordenação da Presidência da República do País. Este projeto da nossa sala de situação aumentou a partir da elaboração do Plano Nacional de Gestão de Riscos e Resposta a Desastres Naturais, que foi lançado em agosto de 2012, e que trabalha com quatro eixos principais, prevenção, levantamento, monitoramento e alerta e resposta. O projeto de nossa sala de situação está no eixo do nosso projeto de monitoramento e alerta e os 27 estados do Brasil e o Distrito Federal na estruturação das suas próprias salas de situação. Este projeto de apoio da ANA com os estados foi elaborado através de acordos de cooperação técnica, onde a ANA forneceu equipamentos de escritório necessários para a infraestrutura da sala, plataformas de coleta de dados de campo e treinamento de campo e no escritório e softwares necessários para a operação. Os estados tinham que montar a estrutura, montar a equipe para o funcionamento da sala e também para a manutenção das equipes de campo. Outra ferramenta que foi utilizada como apoio para a sala de situação foi o atlas de vulnerabilidade a enchentes que foi realizado com cada um dos estados com as situações específicas. De acordo com a vulnerabilidade alta, baixa, média e baixa. Outra ferramenta muito importante para a gestão de crise foi utilizada pela ANA são as salas de crise, que são reuniões através de videoconferência que promovem a articulação entre os diferentes agentes, o governo federal, estadual, setor ambiental, setor elétrico, sistemas de abastecimento de água, defesa civil, navegação, Ministério Público Federal, donos de represas, irrigação, governo federal e empresas. E quais são as vantagens dessas salas de crises? Economiza tempo e dinheiro, existe um compartilhamento das informações, uma sinergia para a adoção de medidas mitigadoras, presta suporte a medidas de prevenção da defesa civil, aumenta a representatividade e aumenta a transparência. Portanto, quando existe uma crise que se instala, ou existe uma previsão de que haja algum problema em alguma bacia ou sistema hídrico, a Agência de Água e Saneamento Básico cria salas de crises e convida vários setores e representantes para que participem das discussões para buscar soluções comuns, entre todos buscar soluções. Para falar também da seca, é preciso saber a diferença entre seca e crise hídrica. A seca está relacionada a um desvio em relação às condições naturais médias de variáveis como precipitação, vazão dos rios e umidade do solo. Uma crise hídrica, por outro lado, está instalada quando a disponibilidade de água não é suficiente para atender à demanda existente, seja por falta de chuva ou por falta de investimentos em infraestruturas para poder apoiar o crescimento da população. O grande desafio é evitar que eventos críticos se transformem em crises. Então, uma ferramenta que é utilizada pela ANA para monitorar as secas é o monitor de secas. Esta é uma ferramenta de acompanhamento regular e periódico da seca, mensal, entre categorias e impactos. É um processo que tem como resultado um mapa regional mensal de gravidade da seca. É uma ferramenta de monitoramento, não é uma ferramenta de previsão e está baseada na convergência de evidências, dados meteorológicos, hidrológicos, agrícolas e observação de impactos em loco. Existem cinco categorias de secas que são utilizadas neste monitor de secas e este é um exemplo do mapa que começou na região nordeste do país, onde nós temos um clima semiárido e agora está se ampliando e se estendendo por todo o país. Já temos 22 unidades da federação, inclusive no mapa de monitoramento da seca e todas estas instituições, tanto federais como estaduais, fazem parte deste monitor de secas. Aqui está o site onde está o monitor de secas na internet e também tem um monitor de secas para um aplicativo no sistema iOS e Android. Aqui é o processo de articulação entre os órgãos federais no Brasil para a gestão de eventos críticos e os sistemas de informações da ANA, que são utilizados para basear a gestão de eventos críticos. Temos nosso portal de informações, um portal de informações hidrológicas, um sistema de monitoramento, sistema de acompanhamento de represas e, finalmente, o monitor de secas do Brasil. Muito obrigada. Aqui está o meu contato, caso vocês queiram mais detalhes sobre a minha apresentação. Muito obrigada, Alessandra. Engenheiro Roberto Serum, gerente de hidrologia do Ministério de Ameaças, do Ministério de Meio Ambiente e Recursos Naturais de El Salvador. Como os sistemas de alerta precoce contribuem para a mudança climática e as crises hídricas do país? Como é a coordenação interinstitucional para realizar uma gestão ótima e eficiente e segura nos extremos de secas e inundações? Muito obrigada, Natália. Obrigado, Natália, a todos e todas as presentes nesta conferência. A experiência em El Salvador, em primeiro lugar, é preciso saber quais são as condições básicas ou os padrões normais dos nossos recursos hídricos disponíveis nacionais. E, de qualquer forma, as precipitações, os níveis de água subterrânea, etc. E, como referência, eu quero apresentar aqui este gráfico sobre o comportamento dos padrões normais de precipitação histórico no país, de 1971 até 2020, onde podemos observar que, além destes padrões normais de precipitação anual, os elementos que desencadeiam eventos como as secas e as enchentes. Vemos eventos extremos, como essas barras azuis, que são fenômenos do El Nino, e as barras em vermelho, que são que categorizam na parte do Oceano Pacífico, da América Central, que afeta principalmente os anos, ninhos, com fenômenos relacionados com a seca. E, quando tem a parte de ninha, estão associados a eventos de enchentes. A informação que é emitida de alerta precoce tem que ser confiável para tomar decisões, considerando todas as escalas temporais e estações. No Observatório de El Salvador, estamos implementando, desde 2019, implementamos o que nós conhecemos como prognósticos baseados em impactos, onde consideramos tanto o nível do impacto como a probabilidade de ocorrer este impacto. Esta é uma forma inovadora de comunicar o risco à população, porque, efetivamente, a população tem que entender como isto vai afetar a sua vida, a sua rotina diária. Então, neste sentido, é que estamos implementando este prognóstico, onde temos que especificar tanto qual é o período em que vai ocorrer o fenômeno, qual o nível de ação que nós temos que implementar, porque são diferentes níveis de ação em função da ameaça. Por exemplo, quando estamos em condições normais, seria uma etapa de vigilância, e quando estamos em condições extremas, de secas ou de enchentes, então temos que tomar medidas, implementar ações. E isso está baseado não só no tempo atmosférico, ou como vai ser o clima futuro, mas também em qual vai ser o impacto disso na população. Então, isso é uma nova forma de comunicar nossas ameaças e os riscos à população. O que pode acontecer? que impactos vai ter na população e qual é a probabilidade de que isto ocorra. Por isso, fizemos essa matriz de risco. Existe um vínculo para que eles possam ver esta iniciativa que nós estamos desenvolvendo em El Salvador para divulgar informações confiáveis para a população sobre os impactos esperados como parte dos alertas precoces. Como eu disse no início, é importante conhecer quais são as ferramentas disponíveis e os detonantes destas... Temos que contar com informações básicas, informações de qualidade, estabelecer redes de monitoramento, isso é um aspecto muito importante dos sistemas de alerta precoce, e também ter ferramentas de prognóstico ou de sinais futuros, por exemplo, o sinal de mudança climática, e aplicar aos nossos modelos de prognóstico hidrológico, por exemplo, para poder estabelecer estas condições futuras que poderiam ocorrer nos nossos territórios. É assim como também, apesar de contar com informações de qualidade, informações básicas, devemos estabelecer também padrões ou indicadores que digam quais serão as condições esperadas para os próximos dias ou para os próximos meses, tanto para o prognóstico das secas como das enchentes. Temos que ter um protocolo de alerta precoce, que são esses indicadores que temos aqui, estamos numa etapa onde estamos esperando enchente que podem afetar as populações mais vulneráveis do nosso país, então estamos num período de seca, de redução tanto das precipitações como da vazão dos rios, do volume de água dos rios, então temos que considerar todos esses indicadores para poder estabelecer um protocolo de ação diante destes eventos históricos. E considerei como referência o estabelecimento do sistema de alerta precoce, porque esse sistema reflete muito bem qual é o conceito que nós utilizamos de ponta a ponta, end to end, desde a informação básica até chegar até a população. É importante conhecer o risco, qual será esta ameaça que nós estamos esperando, quais são os elementos que vão estar integrados na exposição para poder determinar este risco. De acordo com o segundo componente, que é o monitoramento e o alarme, é importante ter uma rede de monitoramento para poder tomar essas decisões de alerta precoce, de monitoramento e de vigilância permanente para o alarme. E um aspecto muito importante, que é um dos mais complicados, é como comunicar isso, que isso chegue a todos os níveis da população, que esta informação chegue a todos os níveis da população, não só aos setores, aos principais setores do país, mas também às comunidades que estão mais isoladas, em zonas mais remotas, dentro dos territórios. Então, estes mecanismos de comunicação e divulgação da informação é muito importante. E como vamos comunicar também esta informação? É muito importante a forma como nós comunicamos este impacto. Agora, podemos utilizar muitas tecnologias para poder chegar à população, e uma das mais básicas são as redes sociais, e a divulgação é feita através deste meio, das redes sociais, ou de meios tradicionais, como rádio e comunicação, onde estabelecemos contato direto com as comunidades e também com sistemas de proteção civil. Outro componente importante, para ir de extremo a extremo, de ponta a ponta, é a resposta. Como a população vai responder? Neste sentido, o conhecimento da comunidade é fundamental. Não somente a divulgação do que vamos fazer, mas também como a população vai reagir. E neste sentido, em El Salvador, estamos desenvolvendo o que nós chamamos, que são pessoas que moram nessas zonas onde os riscos são mais altos. Nestas comunidades onde as secas afetam mais as comunidades onde as enchentes afetam mais frequentemente, e estas pessoas nós capacitamos, treinamos para que entendam quais são as ameaças, e não só as ameaças hidrometeorológicas relacionadas com enchentes e secas, mas também outras ameaças que podem ser, por exemplo, erupções volcânicas, tsunamis, subida muito exagerada das marés, etc. Portanto, a coordenação para responder a segunda pergunta, a comunicação é um elemento muito importante, e a coordenação interinstitucional, como eu disse, como colocou a colega na palestra anterior, efetivamente, tem que haver uma coordenação estreita entre as diferentes instituições, entre todos os setores, para conseguir atender devidamente estes impactos que possam causar estes eventos extremos, como são as secas e as enchentes, e o uso das tecnologias inovadoras, porque não devemos ficar atrás, temos que avançar com as novas tecnologias que estão sendo desenvolvidas. por exemplo, o sistema de observação satelital, e também nas comunidades, elas devem ter acesso a estas novas tecnologias, tanto para receber a comunicação, para divulgar as informações no seu ambiente. Eu fico por aqui, quero agradecer a participação. Muito obrigada, Roberto, passamos agora para o seguinte palestrante, engenheiro Leonardo Gonçalves Neri, da Conagua. Gostaríamos de perguntar como no México vocês enfrentam essas situações de emergência, de inundações, de enchentes e secas. Bom dia a todos, obrigado, Natália, obrigado pelo convite para participar neste importante fórum. e sem dúvida, e obviamente quero cumprimentar a todos os companheiros que estão participando aqui, apresentando suas valiosas experiências. Gostaria de começar explicando que a Conagua é a agência que no México é responsável por responder todos os aspectos relacionados com a água no que diz respeito à gestão, vigilância e, obviamente, a gestão dos recursos hídricos e tudo o que diz respeito ao atendimento de emergências de origem hidrometeorológico que possam ocorrer. quero destacar que no México pelos movimentos sísmicos que tivemos em 1985, em 1986 foi criado o Sistema Nacional de Proteção Civil ou de Defesa Civil, esse Sistema Nacional de Defesa Civil envolve a participação dos setores públicos, sociais e privados e também conta com a participação dos três âmbitos do governo, que é a administração governamental que tem o México como país. Portanto, basicamente, no contexto da Defesa Civil participam todos da Defesa Civil participam todos os elementos relacionados com a vida social e a população também tem uma participação fundamental. O que diz respeito ao atendimento de emergências do tipo hidrometeorológico com água, é basicamente a imagem que inclui o território nacional do México e a Comissão Nacional da Água responsável pelas questões de emergências hidrometeorológicas do país. Tem 21 centros regionais de atendimento de emergências que estão distribuídos da forma que podemos ver aqui neste slide. Vocês podem ver que a maior parte dos centros regionais de atendimento de emergências estão localizados na zona sudeste do país. exatamente porque aqui é onde historicamente mais ocorrem esse tipo de eventos. Todos os furacões normalmente chegam por aqui pelo Atlântico afetam esta área e também pelo Oceano Pacífico nesta outra área. Por isso que a maior parte dos centros de atendimento de emergências estão localizados nesta área. e também no centro regional de emergência nós contamos com temos um inventário de 1.546 equipes especializadas com diferentes tipos de capacidades que utilizamos para atender estas emergências. Eu gostaria de destacar que por exemplo dentro deste inventário existem equipes que não existem em nenhum outro tipo de organização governamental no México dentro dos seus inventários de recursos materiais para atender as emergências simplesmente com água só com água é que tem este tipo de equipe 1.546 equipes que são equipes de bombeamento alguns especiais para atendimento de enchentes tanques de depósito para levar água potável estações potabilizadoras e também temos equipes complementares como geradores de energia elétrica para atender as situações de abastecimento de energia e também temos 759 brigadistas que estão distribuídos nestes centros que são pessoas especializadas para poder atender qualquer tipo de emergência e especializados no uso de equipamentos dos equipamentos que nós temos vale citar ou destacar que dentro do procedimento de atendimento das emergências que nós temos implementado o que nós conhecemos como PIAE que são as brigadas de proteção de infraestrutura e atendimento de emergências nós temos nós não agimos apenas durante a emergência quando ela surge mas também atendemos algumas damos apoio que beneficiam diretamente as populações e que estão instrumentados através do governo municipal que é a principal célula ou a primeira célula de serviço governamental no México depois está o Estado e depois vem a federação que seria o governo central ou federal então o procedimento para estes apoios tem uma situação de solicitação do governo municipal ou estadual é assinado um convênio e estas equipes estão voltadas exatamente a prevenção a prevenção a prevenção de enchentes ou seja durante a época de seca no México que normalmente ocorre entre o mês de dezembro e o mês de maio meados de maio 15 de maio mais ou menos é quando começa a temporada de chuvas durante a época de secas normalmente nós tentamos atender equipes de apoio por municípios e estados no que diz respeito à limpeza de todas as redes de drenagem municipal e também da rede de água potável e também apoiamos também a prevenção em leitos de água que passam por zonas urbanas também temos uma equipe especial que trabalha conosco que com comunidades estaduais e municipais para estar limpando esses leitos que normalmente estão localizados próximo às zonas urbanas e quando é a temporada de chuva chega transborda e assim acontecem as enchentes então durante a seca nós ajudamos esse tipo de necessidades então na rede de drenagem com uma equipe espacial nós estamos drenando dragando para essas redes que normalmente nós sabemos normalmente as questões urbanas em si não às vezes não tem a cultura suficiente para manter o lixo nos lugares adequados jogar o lixo no lugar então esse acúmulo de lixo nas redes de esgoto normalmente é o que acaba entupindo a rede de desgostos e na temporada de chuvas também esse é um dos fatores que pode provocar enchentes então nós implementamos algumas equipes esses são alguns dos casos que nós temos neste momento e que já estão implementados no que diz respeito aos equipes de desobstrução ou dragagem e estas equipes também de bobeamento ou de drenagem que quando chegam a obstaculizar alguma drenagem nós com a equipe especial com uma bomba especial fazemos um bypass nas redes que estão danificadas para que continue prestando serviços na rede de drenagem e estes são as equipes de dragagem ou de remoção de obstrução estes são os estados aqui nós podemos ver a divisão política do México 32 estados federados onde nós estamos trabalhando em 11 neste momento estamos trabalhando atualmente 11 unidades federativas com 11 unidades e com muita população no México tentando exatamente desobstruir as redes de esgoto de drenagem nas zonas urbanas basicamente no que diz respeito a situações de emergências hidrometeorológicas no nosso país sabemos que ao contrário do que aconteceu em outros países vizinhos não só da América Latina mas também em todo o mundo nós temos casos extremos como a situação por exemplo ou a presença de dois sistemas de ciclones ocorreram em 2015 ocorreram dois ciclones e que paradoxalmente no mesmo espaço e no mesmo tempo um no Atlântico e outro pelo Pacífico a presença de Ingrid e de Manuel que nos afetou em mais de 30 estados do federal unidades federativas ou estados do país das 32 que nós temos no país 28 foram afetadas pela presença destes dois ciclones de forma que esta é uma situação que nos colapsou porque eles ficaram várias cidades ficaram isoladas foi uma situação que desafiou a capacidade de resposta do México e vale destacar que exatamente Conagua teve uma participação fundamental com a atuação de todas as equipes no lugar onde estão os centros de atendimento de emergência e a distribuição de equipamentos que puderam agir de forma imediata para resolver o problema nas zonas que estavam inundadas aqui nós podemos dar uma mostra só neste ano 2021 já foram realizados 42 operações em 13 estados da república onde foram bombeadas mais de 4 milhões e meio de metros cúbicos nestes 42 nessas 42 operações nós temos uma grande quantidade principalmente agora durante esta época do ano imagine nós estamos na metade da temporada de ciclones e tropicais antes começaram a chegar antes as chuvas e já começamos a aplicar estas operações a fazer estas operações e fizemos isso trabalhando diretamente com a equipe de Conagua mas gostaria de destacar que em todas estas enchentes que vocês talvez já tenham visto nas notícias internacionais pela intensidade com que ocorreram em engenheiro obrigado se pode concluir a sua apresentação estamos já ultrapassando o tempo claro Natália este é o gráfico das operações que nós fizemos por emergência dentro do país obrigado estou a sua disposição obrigado engenheiro Leonardo Gonçaliz Nery gerente de proteção a infraestrutura e atendimento de emergências da Conagua do México agora passamos a palavra subsecretaria de mudança climática do ministério de meio ambiente e recursos naturais do Equador quais são os instrumentos que são sendo utilizados na reunião na região andina para antecipar as situações de secas especialmente no Equador senhora subsecretária a palavra é sua muito obrigada Natália muito obrigada pelo espaço para nós o plano nacional de secas é uma das principais ferramentas que dispomos faz parte do plano de adaptação à mudança climática aqui no Equador nós concentramos nossas ações para a construção deste plano nacional de adaptação à mudança climática onde existem várias seções no patrimônio natural patrimônio hídrico na soberania alimentar os setores produtivos e estratégicos e também nos assentamentos humanos e vemos as secas como um dos fenômenos mais importantes e uma das principais ameaças em matéria de mudança climática tem vários estudos e um diagnóstico importante sobre o que aconteceu com relação à mudança climática no Equador por um lado os diferentes estudos que foram realizados em 2018 mostram que 18% do território equatoriano sofreu degradação da terra e também a mudança climática está ligada a doenças como a dengue zinca chikungunya também no Equador e também a mudança climática foi também uma das principais causas do retrocesso dos glaciares em mais ou menos 40% e no caso dos mares também se observaram anomalias positivas como o aumento da temperatura de 1,4 graus relacionado do evento do ninho dentro dos fenômenos importantes ou das ameaças importantes que nós identificamos estão as secas e exatamente grande parte do Equador especialmente na costa no litoral o diagnóstico que nós realizamos através deste instrumento 28% do 18% do território está suscetível a secas com risco alto também este plano nacional de secas permitiu fazer uma recuperação uma análise histórica dos principais eventos de secas e encontramos informações desde 1611 até 2017 e identificamos que existem diferentes eventos de secas e particularmente desde 1970 a 2007 identificamos 101 eventos de secas as secas provocaram desastres importantes mas podemos destacar como relevante a migração massiva de uma das províncias do Equador como é Loja falando dos migrantes climáticos que é um dos termos que é utilizado internacionalmente quando falamos de imigração existe uma imigração decorrente das secas e analisando o setor da agricultura que é um dos setores mais susceptível a este fenômeno vimos que cultivos como do feijão e do milho foram dois das principais culturas afetadas pelas secas é importante também observar que através deste instrumento nós podemos quantificar sobre o que custou ao país as perdas desde 2000 até 2017 isto mostra que as secas são um fenômeno multidimensional com impacto em diferentes setores como eu disse antes contar ter esta ferramenta e esta análise de diagnóstico inicial isso permitiu identificar também estas províncias que são mais suscetíveis que estão no litoral equatoriano e particularmente algumas províncias são mais susceptíveis a esse risco de secas e neste sentido eu gostaria também de contar a experiência que nós tivemos no que diz respeito à elaboração do plano nacional de secas ele começou a ser elaborado em 2019 foi um processo ativo e participativo como disseram as pessoas anteriores sobre a importância da articulação com os setores e outros ministérios e com setores também governamentais supranacionais esse exercício de elaboração do plano contou com o ministério da agricultura e pecuária e a secretaria de geral de gestão de riscos e representantes dos governos autônomos descentralizados do Equador participaram mais de 200 agentes onde também participou a universidade e agentes de cooperação e orgânicos multilaterais que foram importantes para elaborar este documento que foi apresentado formalmente no mês de maio de 2021 este plano de secas tem três eixos importantes primeiro a luta contra os impactos das secas que faz parte do diagnóstico que foi realizado já temos a certeza e conhecemos ou temos informações obtidas através desta análise que permite identificar quais foram esses impactos e como podemos lutar contra eles combatê-los e também podemos fazer projeções futuras que permite identificar que ações nós podemos implementar a partir de agora de forma articulada entre os diversos setores também foi estabelecida ações de resposta e recuperação de risco da seca e a necessidade de vinculação entre os diferentes setores do governo com as comunidades que foram identificadas aquelas que estão mais vulneráveis os principais objetivos deste plano específico é fortalecer a capacidade de adaptação das comunidades vulneráveis afetadas pelos impactos das secas ou seja quando falamos de capacidade de adaptação também estamos falando de ações específicas no que diz respeito ao tipo de alimentos que eles cultivam nesta área também os sistemas novos sistemas de produção agrícola que tem que ser adaptados a estes fenômenos de secas este é um dos eixos dos principais o outro objetivo é reduzir as perdas econômicas causadas diretamente pelos impactos das secas e também tem uma capacidade de prever e monitorar as secas de forma articulada de acordo com o modelo de gestão proposto neste plano e identificar quais são os estudos futuros que nós devemos realizar através deste plano de secas estes são os principais objetivos este diagnóstico importante que foi feito através deste plano nós utilizamos um dos indicadores de acordo com a metodologia do BID onde podemos posicionar como é que estamos na gestão do risco são quatro escalas nós estamos no meio e temos ainda desafios que temos que cumprir para a gestão de riscos e trabalhar com ações específicas nos territórios para melhorar a capacidade de adaptação como a governança e a capacidade de gestão dos ativos já temos metas específicas eu gostaria de destacar uma delas que é a mais importante para nós o setor agropecuário a soberania alimentar é um dos principais fatores tanto a soberania hídrica como a soberania alimentar a perda no setor agrícola e agropecuário é um dos principais desafios que nós abordamos e outro aspecto importante que os planos de ordenação do território tem que incluir também estratégias específicas que decorrem deste plano de secas é um trabalho e uma articulação muito importante porque não fica na mão do governo federal tem que ter essa articulação também com os diferentes âmbitos governos autônomos e territoriais esta ferramenta assim nos permitiu identificar este plano de secas permitiu identificar ações específicas que devemos implementar temos mais de 40 linhas de ação que estão sendo implementadas existem diferentes desafios que nós enfrentamos um deles é o financiamento mas já tem planos já temos planos específicos com uma visão de longo prazo e que considera a adaptação a mudança climática como uma de suas prioridades por outro lado o monitoramento das secas também é muito importante porque isso vai ajudar para fortalecer estabelecer cenários de ameaças das secas além de estabelecer ações preventivas a partir da informação histórica dos dados hidrometeorológicos que vão permitir gerar outras ações para o futuro também gostaria de complementar esta parte do plano de monitor nacional de secas Juan Pablo porque foi um dos atores importantes assim como a cooperação internacional eu gostaria de destacar o apoio que recebemos do plano nacional de secas e gostaria de passar a palavra para Juan Pablo para que ele pudesse explicar o que era o plano nacional o monitor nacional de secas obrigada senhora subsecretária Juan José Nieto obrigado graças ao apoio nós conseguimos construir não só para o Equador mas seis países do Sul da América do Sul um monitor nacional de secas que está baseado em informações tanto de informações de terra como informação satelital e também o uso de observadores dentro do território a ideia é que estes monitores não fiquem aí como exercício acadêmico mas que estejam relacionados com planos como o que mostramos acabamos de apresentar que o monitor gere ações dentro do território muito obrigado obrigado com relação com relação a gestão do risco de fenômenos extremos como as secas e as enchentes quais são as conclusões ou que recomendações ou que linhas de ação poderíamos ter para a região ibero-americana para formar essa agenda ibero-americana de meio ambiente obrigado isso existe existe é verdade informações existem informações satelitais que cobrem áreas onde nós não podemos chegar mas não podemos prescindir da observação em campo que os dados são muito importantes a qualidade dos dados também é muito importante e devemos fortalecer as redes de observação cidadã que haja mais envolvimento para fortalecer também como foi dito por El Salvador o uso das tecnologias atuais que possam ajudar a melhorar essa questão da observação envolver a sociedade civil nesse processo envolver a empresa o setor privado nisso porque também é importante para eles do ponto de vista econômico envolver as universidades levar em consideração que a adaptação à mudança climática tem que levar a um desenvolvimento sustentável e que estas medidas têm que ser coelaboradas com as comunidades mais vulneráveis e evitar dentro do possível continuar construindo outras vulnerabilidades pensar que a adaptação deve ser multidisciplinar e multissetorial e para concluir a minha participação colocar a questão de que a água é um recurso escasso esse é um fator limitante para o desenvolvimento das sociedades e se não vemos isso do ponto de vista ambiental que podamos vê-lo do ponto de vista econômico e de desenvolvimento a água é saúde é educação é alimento é segurança alimentar etc do ponto de vista político nós poderíamos transformar esta necessidade ambiental e também pensar que é uma necessidade econômica obrigado Alessandra da Ana do Brasil eu gostaria de compartilhar também alguns slides sobre as lições aprendidas com os desastres naturais ocorridos no Brasil um aspecto importante para observar das lições aprendidas e dos desafios são três pontos fundamentais a segurança hídrica a resiliência dos sistemas e a capacidade de resposta temos que priorizar a segurança hídrica definir condições de operação que sejam mais fortes e adequadas às novas referências hidrometeorológicas e promover mecanismos de articulação permanente e eficientes entre as instituições e os diferentes níveis do governo não existe uma resposta única é um conjunto de soluções simultâneas adequadas ao contexto que reúnem tanto infraestrutura como medidas de gestão no passado a resposta à crise eram medidas as respostas às crises eram medidas emergenciais realizadas durante ou depois da crise agora o que nós temos que fazer é colocar o foco na gestão dos riscos que é um processo de adoção de políticas estratégias e práticas voltadas a evitar e reduzir os riscos de crise ou diminuir os seus impactos portanto devemos nos preparar para as crises atuais para conseguir enfrentar os desafios que virão os eventos críticos futuros tendem a ocorrer cada vez com maior frequência e intensidade especialmente pela mudança climática portanto é muito importante levar isso em consideração nós temos que estar preparados para eventos ainda mais intensos e mais frequentes causados pela mudança no clima esses seriam os pontos principais que nós da Agência Nacional de Água e Saneamento Básico do Brasil temos com a gestão das nossas crises com água tanto de secas como de inundações ou de enchentes muito interessante suas palavras temos aqui uma intervenção de Leonardo de Juan vamos fora da sessão temos três minutos mais para que esses dois últimos palestrantes possam dar suas conclusões e o chat está aberto para o público se quiser fazer alguma ideia ou quiser fazer alguma recomendação sobre relacionado com as secas e as enchentes Obrigado Natália vou resumir rapidamente a experiência e as recomendações do nosso país em primeiro lugar as capacidades institucionais sabemos que muitas vezes os serviços hidrometeorológicos nacionais não precisam de financiamento e muitas vezes o pessoal não está devidamente capacitado então neste sentido é muito importante ter ambos esses dois aspectos financiamento personal captado depois o fortalecimento das redes de monitoramento o fortalecimento do conhecimento das comunidades as capacidades capacitadas respondem melhor aos eventos extremos adaptar-se às novas tecnologias ter instrumentos para tomada de decisões em El Salvador se implementa um sistema onde conhecemos todo o monitoramento que é realizado em relação à parte hidrológica do país e este é um instrumento muito importante para a divulgação das informações e dos dados para que todas as instituições possam usar esta informação esta informação deve ser confiável e oportuna sabemos que os sistemas de alerta precoce são os que têm informações são informações que são confiáveis considerar soluções baseadas na natureza sabemos que existem muitas ações que consideram a infraestrutura cinza mas também temos que pensar em soluções baseadas na natureza contar com planos e políticas para reduzir o impacto das secas e enchentes e a coordenação interinstitucional e com os diferentes setores incluindo o setor privado muito obrigado muito obrigado obrigada Roberto importante também o que o senhor disse o engenheiro Leonardo Gonçalves Ney e a subsecretária de Matas quer fazer algum comentário obrigado Natália eu apenas gostaria de reiterar o que foi dito Alessandra no contexto das lições aprendidas estas seriam as conclusões também que nós temos sem dúvida a aplicação da gestão integrada de riscos em todos os aspectos que nós temos agora do que diz respeito a defesa civil no México e passar de um sistema de reação a um preventivo privilegiar todos os efeitos de prevenção que contam as instituições para contar dentro do possível com os danos com os efeitos adversos das emergências obrigada simplesmente reiterar a importância que tem e identificar os diferentes pontos de vista tanto econômico como também esta informação técnica para poder priorizar onde temos que implementar as ações porque as ações tem também que incluir a capacidade de adaptação e não só o foco na gestão do risco mas também fortalecer a capacidade de adaptação das populações mais vulneráveis que devem ser identificadas através de um sistema de análise de informação e a importância também da correlação com as funções de cada uma das instituições dentro da estação diante dos fenômenos das secas ou enchentes muito obrigada subsecretária fico com a última frase do engenheiro de passar de um sistema reativo para um sistema preventivo vimos isso com o sistema de gestão de secas do Equador mas de antecipar seus problemas muito obrigada a todos pela participação nesta sessão também ao público lembro que a gravação da sessão vai ficar disponível no próprio site da sessão e amanhã e depois de amanhã ainda teremos duas outras sessões na sala de recursos hídricos muito importantes uma referente a saneamento universal e a outra realmente a sustentabilidade das infraestruturas e esperamos todos vocês amanhã e sexta-feira na sala de recursos hídricos obrigada a todos e sexta-feira